José Carlos Bernardi também comenta as notícias de hoje no Jornal da Manhã. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Olha, eu fico sempre surpreso com essas informações aí, quando trazem Conselho dos Direitos Humanos, e até tô com o site aberto da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e vejo aqui a Comissão de Direitos Humanos. Dos dez membros, seis são radicais de esquerda. A presidente, inclusive se diz aqui no site, presidenta, por aí a gente já consegue ver o nível. E eles sempre estão defendendo o lado errado. O lado certo é o lado da justiça, é o lado de quem defende a sociedade. E os direitos humanos parece que só defendem os direitos dos manos.